Bom dia, Tejão, tudo bem com você? Bom dia, Tavinho, prazer estar com você. E o tema aí, um tema especial, trazendo hoje um tema com o Vander Pastos, sobre leite com sustentabilidade e qualidade, um trabalho espetacular fazendo aí na Serra da Mantiqueira. Opa, bacana! E aí, Tavinho, uma coisa interessante que me chamou muito a atenção quando eu vi essa apresentação do Vander, que tem um trabalho que ele vai contar pra nós, com relação a meio ambiente e sustentabilidade. A gente pensa, poxa, Amazônia, tem tanto o que fazer, vários biomas. Aí, do lado da gente aqui, trabalhos que são fundamentais e espetaculares nesse campo do mundo agroambiental, viu, Tavinho? É isso aí, Vander. Seja bem-vindo aí. Boa conversa com o Tejão. A Serra da Mantiqueira, que é pródiga em muitas coisas. Tem queijos maravilhosos, tem azeites, tem gastronomia, tem culinária. E agora esse leite sustentável. É com vocês. Vai lá. Obrigado, Tavinho. Vander, seja bem-vindo. Parabéns pelo que ouvi de você lá no Dia de Campo do William Labac, lá em Itu. Uma aula extraordinária. Conta pra gente esse trabalho que você desenvolve aí na Serra da Mantiqueira, com o Programa Protetor da Mantiqueira, Programa Produtor Sustentável. Dá um flash aqui pra gente, por favor. Oi, Tejão. Bom dia. Bom dia a todos os amigos do canal Terra Viva. Bom dia, Tavinho. É um prazer revê-lo aí novamente. Então, Tejão, aqui, através do Sindicato Rural de Cruzeiro, a gente tem uma atuação aqui junto aos conselhos, aos comitês que regulam as áreas ambientais aqui da Mantiqueira, no Rio Paraíba do Sul. E isso acabou nos levando, de acordo com a necessidade dos produtores rurais aqui da região, e pelas oportunidades que nós temos de parcerias, seja com iniciativa privada ou até com o poder público, a gente acabou desenvolvendo alguns projetos, trazendo a adequação ambiental para as propriedades rurais desses produtores. E quando a gente começou a fazer esse trabalho, começaram a vir pessoas, entidades a se somarem. Então, a gente começou buscando recursos no fundo público, no FEIDRO, que é o Fundo de Recursos Hídricos aqui do Estado de São Paulo, através do Comitê de Bacias Hidrográficas aqui do Paraíba do Sul, do lado paulista. E a gente começou, como o FEIDRO prioriza a parte de mananciagem e abastecimento, então a gente deu nome a esse programa de protetor da Mantiqueira, porque o nosso município, alguns municípios vizinhos, eles têm o manancial de abastecimento, a água é toda vinda da serra, tratada, lógico, mas então a gente trabalha nessas áreas. E, em consequência disso, a gente fez um, eu uso um termo aqui que eu não sei se existe, Tavinho, é um juntamento, indo ao contrário do que a gente vê hoje as divisões aí, a gente fez um juntamento entre entidades, junto com a cooperativa de laticínios de Cachoeira Paulista, que é uma cooperativa de pequenos produtores, na sua grande maioria, a gente busca parcerias, seja com algumas ONGs, seja com a iniciativa privada, e a gente trabalha a parte de recuperação das APPs, seja mata ciliar ou nascentes. Então, através de um projeto grande com o FEIDRO, a gente recupera as APPs de matas ciliares e, junto à iniciativa privada, que tem um apelo muito forte para isso, a recuperação de nascentes. Essas empresas que nos patrocinam usam isso na imagem deles, como protetor da natureza, como apoiador na conservação da água, tal, dos recursos hídricos. E essas ONGs também, junto com a cooperativa, e buscamos, junto ao SENAR, o programa AT&G. Então, a gente está trabalhando também com esses produtores. No programa sustentável, a gente trabalha a parte de produção. O protetor da mantiqueira, praticamente só turismo e a área mesmo que tem que ser conservada. No produtor da mantiqueira, no produtor sustentável, junto com a cooperativa, a gente, além da adequação ambiental, a gente está trabalhando a parte técnica. Então, a gente oferece veterinário na parte da reprodução, o programa AT&G do SENAR, fazendo a capacitação para a gestão da propriedade, e uma ONG também patrocina uma consultoria com uma empresa do Paraná na parte da alimentação dos animais. Então, com isso, a gente tenta, trazendo, colocar esse produtor para que, no futuro, ele saiba fazer a gestão da sua propriedade, tenha os índices zootécnicos, através da reprodução e da qualidade do leite, que a cooperativa já trabalhava e continua trabalhando, e também que essas propriedades estão ambientalmente adequadas, conforme o Código Florestal, ou a Lei Florestal, o antigo Código Florestal. Então, esse é o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui na região, Tejão. Bom, Evander, uma pergunta. Quando a gente fala disso, desse trabalho que você faz, a gente tem muita gente que diz que isso é uma moda, é uma onda, isso prejudica o agricultor, não dá lucro. E o que eu vi na tua apresentação é muito ao contrário. Quando faz isso, aumenta o lucro, melhora o negócio do produtor rural, está certo? Então, Tejão, o que a gente nota é, como nós estamos em uma região aqui, ao pé da Serra da Mantiqueira, essa parte de produção, que era uma área que, na época das chuvas, encharcava mais, ela enche com a enchente e ficava encharcada por alguns períodos. Quando a gente recupera a mata ciliar dos rios, a gente nota que a drenagem é muito melhor, ele acaba aproveitando melhor essas áreas. A parte das nascentes, isso não é indiscutível, a gente precisa recuperar para ter uma melhor qualidade de água. E a parte da gestão e da reprodução, da reprodução a gente já está vendo algum resultado. Da gestão ainda é pouco, nós estamos indo para o sétimo mês, eu acredito que depois de um ano, um ano e pouco, é claro, Tejão, temos o trabalho todo de mobilizar a aceitação, começamos com o grupo, houve algumas desistências, coisas normais de outros projetos que a gente já tentou fazer e já conseguimos fazer no passado, mas estamos caminhando, estamos muito otimistas que a gente consiga reestruturar esses proprietários. A gente sabe de todo o problema da sucessão, a gente também é ciente que daqui a algum tempo uma boa parte desses produtores não vão conseguir fazer a sucessão, mas esse é o intuito, valorizar esse produto, o produto leite, valorizar a propriedade dele para ele estar em um ambiente mais confortável, um ambiente melhor, com uma vista bonita, nós estamos aqui na Mantiqueira, nós temos aqui um paisagismo muito lindo, então essa é a intenção para que o filho desse produtor se sinta valorizado, entenda que fazendo a gestão da propriedade é sim, consegue sim, ser um negócio rentável. Evander, você tem visto gente que não é do ramo, por exemplo, o camarada tem uma admiração, entra no setor, você tem visto gente de fora chegando para a atividade ou não? Isso é comum, né, Tejão? Geralmente, pessoas que tiveram famílias já, que eram produtores, que tiveram que ir para grandes centros trabalhar, hoje retorna, ou numa parte da terra dessa família, ou até mesmo adquirindo uma propriedade, isso é comum e a gente vê que esse pessoal, o que a gente tem visto é alguns filhos de alguns produtores que foram para a cidade grande, a pandemia trouxe eles, seja ou por desemprego ou por home, trabalhar em casa e esse pessoal conseguiu enxergar que dá sim para trabalhar profissionalmente. O Tavinho citou no começo aí a questão da mantequeira, o queijo, o vinho, o azeite, a gente nota que o queijo artesanal está trazendo um pouco do pessoal de fora e está trazendo o filho desses produtores para a propriedade novamente, enxergando isso como um negócio. Isso tem chamado a atenção sim. Muito bom. Tavinho, venha com a gente aqui para o encerramento, você que é um chefe, um chefe gastronômico, um chefe de cozinha, você falou dos queijos, as coisas geniais, ou seja, o alimento produzido em ambientes saudáveis tem, acho que cada vez mais aí um mercado, uma associação mental que o consumidor final gosta muito. Não é, Vander, Tavinho, por favor. O que a gente nota, Tejão, até conversando com o pessoal da indústria, o queijo artesanal de uns 4, 5 anos para cá, ele vem ocupando o espaço, não atrapalhou, entre aspas, em nada o mercado do queijo industrial e você, acho que você trouxe a palavra certa, a gastronomia, nós estamos sofrendo uma transformação na nossa gastronomia, uma valorização pela gastronomia, pelo produto local, pelo produto regional, o turismo, esses circuitos de turismo, essas rotas de turismo, está trazendo essa gastronomia junto com a produção rural, isso está trazendo, assim, o otimismo, os resultados muito bons, a gente enxerga o futuro muito bom nessa associação da gastronomia com o produto regional, com o produto autoral, com o produto artesanal. Cada vez mais, segmentos e nichos estarão acontecendo com oportunidades para todos. Tavinho, você está aí com a gente ou não? Acho que o Tavinho foi... Ah, chegou o Tavinho. É que o pessoal estava parando a barba ali, um do outro ali, não sei, e aí esqueceram de abrir o meu microfone aqui. Tavinho, vamos enxergar aqui com o Vandar. Vem cá, ô Vandar, você falou a palavra aí, juntamento, essa palavra existe sim, existe. Ah, existe? Então tá bom. Existe. Tem inclusive na Kiss FM, que é uma rádio de rock aqui em São Paulo, que eu ouço muito, o Tejão é roqueiro também, o Tejão também é músico e roqueiro como eu. Mas tem um programa que se chama Bem Que Se Quis, que é um... Quem apresenta é um rapaz muito conhecido aí que tem uma banda de rock e tal, é um programa muito legal. E ele tem várias sessões durante a semana, eu sempre ouço porque é a hora que eu estou indo para a minha casa. Aí tem uma sessão que ele chama assim Junturas Inusitadas. Quando ele lançou essa sessão, então ele junta, por exemplo, Michael Jackson Thriller com... Viu, Tejão? Com Iron Maiden, por exemplo. Tem pessoas que fazem isso aí, DJs, e juntam. Então, toda vez no final do programa, ele termina com uma Juntura Inusitada. E o dia que eu vi Juntura Inusitada, eu falei, mas que palavra é essa? E ele prontamente, quando entrou para o ar, como todo bom comunicador faz, explicou. Eu sei que tem muita gente surpresa com a palavra Juntura. Eu estava do outro lado surpreso, inclusive, conheço bastante vocabulário. Mas quando eu vi Juntura, eu não tinha ouvido. Ele falou, Juntura existe, são Junturas Inusitadas. Então, o seu juntamento é uma consequência da Juntura. Pronto. Maravilha! Obrigado! Que coisa, hein? Fabinho, você vai cantar agora aí, o Billy Jean, You Are Not My Love. Então vamos. Mas você canta junto comigo. Billy Jean, You Are Not My Love. Mas o Vander vai trazer o leite, que é o nosso amor. Com certeza. Mas não dá para fazer que nem o Michael Jackson. A coluna já não dá mais. Billy Jean. Tchau, até novo. Boa terça. Tchau, Vander. Tchau, Vander. Obrigado. Um abraço. Um abraço.